Mano, o pé dessa menina tá cascudo, olha isso. Mano, que pé cascudo da porra é isso? Mostra o seu, hein? A minha preta. Ele falou que gosta de lamber pé sujo. Sério? Quem é essa menina aí? Minha amiga. Conheci ela no LOL. Conheci ela hoje? No LOL. Fazendo? É... É minha suporte. Porque eu sou atiradora e preciso de um suporte. Tu joga LOL? Joga. LOL não é jogo de chola? Oh! Não, tu é... Mano, quando eu falo isso, é pra você afirmar que eu sei... Não, galera, às vezes na entrevista eu falo... Tô entrevistando um jogador de futebol. Ah, você joga bola? É, só pra ter... Então tu joga LOL. Porque às vezes tem pessoas que a gente acompanham. E trouxe ela? Uhum. Você fez a pergunta pra ela? Que pergunta? Pergunta nacional da Mansão Manova. Fala minha vida aqui. Ela é solta. É o quê? Não sei. Tá solteira. É. Se você é solteira. Tá ligeira. E você mais ainda, né? Não, pô. Eu olhei pra ela, só que ela tem o pé cascudo. Você não gosta do meu pé? Eu gosto do seu pé. Eu gosto de pé na realidade, né? Você já conhece alguém que gosta de pé? Eu. Como assim? Eu gosto de pé, ué. Você gosta de pé? Sim. Olhar a pé? Gosto de beijar pés. Você beija a pé? Sim. Você não beija a pé? Beijo, mas eu... Então, isso que eu queria saber do Tog. Porque eu nunca entrei, tipo, muito nesses assuntos. Qual deles? Eu gostei de não beber pé. Mano, eu tenho uma tara de, tipo... Porra, vamos falar de assunto sexual aqui ou vamos ver? Vai. Não, eu gosto de fazer relação olhando pro pé, mó brisa. E eu gosto de sentar em pé, mó brisa. Como você sentar em pé? Vem falar. A minha gosta que senta no pé, não. Não, pera aí, como que é? Eu gosto de sentar em pé. Eu fiquei sabendo dessa fita. Como? Porque ela contou. Pra quem? Eu e ele aqui. Porque falou que o pé dele é feio. Você já teve contato com ela, então, aqui? Foi? Quer dizer que você conversou com a minha amiga? Ela... Acho que ela veio puxar assim. Mas fala mais sobre tu. Vem de onde? Paraná. Paraná? Vamos num pontal de Paraná. Solteira, livre, independente. Leve, livre, solta e desapegada. Desapegada. Tem algo melhor? Não. Tem, se você sair comigo pra juntar. Brincadeira, mas... Tá frio, né? É. Quer um casaco? Casar comigo? Não importa. Mano, tu tem um piercing? Cadê? Cadê? Hum... Eu tô puro. Eu vou botar a mão na língua dela. Ei, meu flash é rápido. Não, mano. O pé dela é bonito, mano. É beijado? Ambível. O pé? Tudo. Eu esqueci o que eu tava fazendo. É a série de quanto, meu? Quatro. Doze. Mas a questão é... Eu até perdi o raciocínio. Ela gosta que... Me conta mais o que é sentar no pé. Cara, eu tenho que demonstrar isso. É um próximo vídeo, né? Treina aí, né? Calma, ela tá conversando com você. E por que você tá fazendo o pé? Olha só. Vou mostrar. Ai, meu pé tá cracudo. É. Tá embaixo. Por que você não passa aquela soleira, não? É que eu faço que faça assim, ó. Para! Como assim? Assim? Assim, é. Pra sentar. Você não vai entender. É só fazendo. Ai, não entendeu. Certeza. Tá raciocinando? Ó, você vai dizer que o pé... O que é o dos buracos? Ou nenhum buraco? Como assim? Não, porque eu... Teoricamente, eu achei que era só sentar, tipo... Sei lá. Não o ato mesmo. Tu gosta do ato? Sim. É um fetiche, pô. Você não tem seus fetiches? Eu tenho os meus. A pessoa faz assim. E eu sento. Quer dizer, não é qualquer pessoa, né? Bem solucionado. Por exemplo, se tiver um pé feio, igual o do menino lá. Broche, né? Alguém mostra o pé dele. Olha o pé dele. O dedão dele, menino. Tô tentando entender. Sai, vem cá. Mostra. Sai, olha. É o quê? É a minha de mim. O doutor gordo parece o pé de idossauro, cara. Na minha cidade, falam que o pé dele é pé de massa merda. É tudo torto. O quê? Vem cá, pô. Me explica. Se sai, né? Fala. Eu tô abismando. Eu não consigo sair do pé dela. Eu vou ficar constrangível. Eu tô. Deixou a menina constrangida aqui. Vem cá, outra coisa. Ela pesquisou meu pé no meu Instagram. Então, que eu não mostrei meu pé pra ela. Tu não viu pessoalmente? O pé dele? Ficou vendo no Instagram. Me mandaram uma foto escondida. Quem é essa menina? Tá rastreando. Ele mandou? Não. É uma pessoa ali atrás da casa. Não posso contar. Porque é boa hora. Eu tô perdido no pé. Eu tenho... Eu gosto de pé, mas eu não gosto de... Eu gosto de olhar, tá? Agora sentar. Não é? É. Tem outras coisas que eu gosto de fazer também no pé. Você sabia disso, Aire? Não. O que mais? Me explica. Será que você pode falar no vídeo? Pode. Falar de boa. Tipo uma massagenzinha, assim, né? Tu ou a pessoa? Depende. Depende da pessoa. Gosto de receber, gosto de fazer. Da onde que veio essa brisa? Onde é que você nasceu? Você nasceu com isso? Como é que foi? Ah, eu sempre tive esse fetiche com pés. Olha lá que bonitinho. Meu Deus, isso é perigoso. Calma. O que foi? O que foi? Brisa. Tu também gosta? Não, mas não dessas brisas. Você gosta de papel? Nunca chupei. Mentira. Sério? Eu acho que é mentira também. Tá mentindo. O que rola em quatro paredes, fica em quatro paredes. Eu tô falando que não. Sim, eu vi visto. Eu acho que você fez sim. Ela tem um sotaque, né? Então, a cara não me engana não, viu? Eu tenho cara do que agora? De chupador de pé. Para desmaço, Yuri. No apelido dele. Chupador de pé. Você já se relacionou com alguém que quis fazer coisas com o seu pé, pai? Não. Mas eu já chuprei pé. Explica para a galera porque você estava sumindo aí da minha vida. Já? Ah, mano, foi... Desculpa. Já, pô. Qual que faz a pena? Ele não nega. Eu continuo. Não, não. Primeiro... Não, depois. Vamos ver. Depois do pé? Você estava afastado do canal, pai. Porque eu estava fazendo outras atividades. Porque tu escolheu seguir o relacionamento de vender água e o Toguro deu uma dica para ele para não vender água. É, eu estava pensando em continuar o que eu já fazia antes, né? Que era comércio. Na realidade, eu tenho um Montana que eu comprei dele e ele que seguiu, decidiu seguir o caminho de comércio físico. Eu expliquei para ele para vir para o digital. Isso, que não tem escala. Aí veio a pandemia, aí eu tomei um tapa na cara. Aí eu falei, mano... Ainda não. Não foi esse motivo. Então, galera, como seria a vida dele? Quem estava certo e quem estava errado, pai? O Toguro estava certo. Eu estava errado e a pandemia também estava certa. Se não fosse pandemia, você estava bem? Está. Bem? Ganhando quanto? Ah, pelo menos 40% a mais do que eu ganho. Ué, até esse momento foi que estava duro. Sim. Não, não, não. A gente se ganha zero, é zero. Para você, de BRL, é 1,40. Então, estava nessa... Achou ela bonita, pai? Ela é bonita. E teu pé é bonito. Você já pegou alguma mina nesse nível já? Já. Difícil, fácil, pá? Não, é difícil. Não, é tão comum. Você chuparia meu pé? Chuparia. Lavada, né? Porque o pé é sujo. Não, mas ela está com o pé de encarquebida. Ela está com pedrinha do chão, porque não limpa o chão. Nem vem? Meu pé é rosinho. Nossa, está preto mesmo. Que vergonha. E você tem mais tatuagem por aí? Dá para analisar seu shape aí? Agora já? Está pronto para o negócio. Vou terminar meu treino e a gente conversa. Tá. Tchau.